O calendário de competições nacionais da Confederação Brasileira de Judo terá sua abertura oficial nos próximos dias, 3 e 4 de fevereiro, com a disputa da segunda edição do Campeonato Brasileiro Interclubes, Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21. O judoca Emerson Silva será o único piauiense que participará da competição. A expectativa é de 100%, ter as chances reais de chegar lá e ser campeão e poder trazer essa vaga para o nosso estado. A competição reunirá os principais atletas da categoria de base do Brasil, de 15 a 20 anos, no ginásio do clube Paineiras do Morumbi. Emerson está na segunda colocação no ranking nacional e tem tudo para conseguir uma ótima posição. Tudo certo, a gente vai viajar até um dia antes, a gente vai viajar na sexta, não tinha necessidade, podia ir no sábado, a gente mais preferiu o planejamento da gente, a gente ir na sexta para chegar tranquilo, dar o peso e preparar o rapaz aí para lutar no domingo. O Meeting é uma competição de alto nível técnico, pois reúne os 8 melhores judocas de cada categoria da seletiva nacional da base e mais 4 atletas indicados, podendo, cada peso, chegar a 12 atletas. É uma das etapas do processo de formação das seleções brasileiras sub-18 e sub-21 e definirá a equipe para a disputa do primeiro estágio internacional deste ano. Ele sabe que tem chance de ser campeão na seletiva dessa, numa competição dessa, ele sabe que tem que ser finalista, que você vai definir muito até o meio do ano a questão de competições futuras. Então é trabalhar realmente a cabeça, motivar, motivar de forma certa também, a gente não pode empolgar demais nisso também não, porque é essa autoconfiança e saber que tem atletas fortes lá também. Mas acho que vai dar tudo certo e está 99% preparado. A programação do Meeting começa com o sorteio do Sub-18 na sexta-feira. As disputas dessa classe serão no sábado, mesmo dia do sorteio da classe Sub-21, que entrará no tatame no domingo. Os combates começarão às 9 horas. O atleta fará três lutas e precisa vencer pelo menos duas para entrar na seleção Sub-21. Ele conhece os adversários e garante estar tranquilo para as lutas. Está faltando bem pouco, né, pois eu já conheço meus adversários, já sei o que eu tenho que fazer para eu poder sair de lá com a medalha de ouro. E fiz toda uma preparação. Chegar lá, vou botar em prática e vou trazer essa vaga para o meu estado e para mim, para poder representar o Piauí e o Brasil no circuito europeu. Música 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 Música